Tanto o pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Rede Esperança, como da AD Adoração e também da AD Seara, esses três, além de outros, saíram da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Mas a direção da IEADPE não os aceita, não os aceitam, não os tem mais como irmão. E foram várias as declarações da direção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco não somente disciplinando, excluindo, excomungando, mas também classificando-os como rebeldes e que estavam a serviço do diabo. Inclusive, todos sabem que a direção da Igreja Evangélica aqui no estado de Pernambuco processa irmãos seus que querem simplesmente louvar, cantar, pregar a palavra de Deus, mas por denunciarem desvios de conduta e finalidade, pastores dessa igreja, em vez de acolhê-los, procurar, ver, verificar onde erraram, reconhecer os seus erros pela Bíblia porque são palpáveis, processa irmãos na justiça criminal e na justiça cível. Igreja do Senhor Jesus, eu quero falar aqui principalmente para o do estado de Pernambuco. Qual é a igreja que Jesus vem buscar? Uma igreja que prega a separação, que prega o desamor, que prega a desarmonia e vai aos trancos em barrancos, inclusive a liderança diz que vai empurrar os crentes dentro dos céus. Mas como? Será que eles têm a chave do céu? Olá, meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor para você, para toda a família cristã. cristã que significa que segue os exemplos, os ensinamentos e os aconselhamentos de Cristo. Eu quero ler em João capítulo 17, versículos 20 e diante, que diz, Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. quer dizer, pela palavra daqueles que haverão de anunciar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Jesus falando da unidade dele entre o Pai, Deus que estava no céu e Ele que estava aqui na terra. e eu em ti, Ele no Pai, o Pai nele e Ele no Pai. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha que profundidade. Jesus orando aqui, não somente pelos discípulos, mas por aqueles que haveriam de crer pelas suas palavras, as palavras dos discípulos. Assim como, à medida que eles iam pregando, pessoas iam chegando-se ao evangelho, crendo na palavra de Deus, iam tornando-se novos anunciadores. Mas, Jesus estava dizendo aqui, que era necessário, orando ao Pai, para que, como o Pai nele e Ele no Pai eram um, eram um, eram um, ou era um, né? Eles eram um, um só. Que, todos aqueles que viessem a anunciar o evangelho, crendo pela palavra dos discípulos, fossem um, também, já nele e no Pai. Então, como é que pode ser? O Pai, o Filho, Jesus, e todos aqueles que haveriam de crer na sua palavra, fossem um. Guardem bem, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ou seja, o mundo, Pai, só haverá de crer que tu me enviastes, se todos aqueles que te aceitarem, forem um, como eu, em tu e tu em mim. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles, como tens amado a mim. Eu estou lendo aqui a infalível, bendita, indiscutível palavra de Deus. Jesus, Deus sendo o autor e consumador da fé, enviou Jesus para pregar o evangelho, anunciar o evangelho e, através do seu sangue, comprar para ele homens, povos, tribos, nações e línguas de todas as raças, independentemente da cor, da pele, da nacionalidade, porque ele morreu para comprar para Deus, para resgatar homens de todos os povos, nações e tribos e línguas. Mas a condição para que todos sejam integrados nesse povo comprado é a unidade. Olha, irmãos, nós temos falado aqui diversas vezes, há uma multidão enorme de gente que está empunhando a Bíblia Sagrada, que diz que é cristão, que diz que é evangélico, mas odeia o seu irmão. E quando diz que odeia o seu irmão, não é aquele distante que normalmente se chama de irmão, não. É aquele que vive dentro da própria casa, lendo a própria palavra, cantando os próprios hinos, muitas vezes ceando e odeiam-se uns aos outros. Você quer ver, aqui na Igreja Evangelica Assembleia de Deus, em Pernambuco, A atual direção excomunga, disciplina, exclui quem não concorda. Isso aí é público, é notório, mas eu não quero bem falar disso aqui. Eu vou deixar aqui uma reflexão para todos. Então, eles separam-se, eles anulam, eles cortam as relações. E Jesus aqui está dizendo que devem ser, devem ser um, assim como Deus é um em Cristo, e Cristo um em Deus. E que todos aqueles sejam um, para que o mundo veja que Deus enviou a Jesus. Eu assisti agora, na Rede Esperança, 12 dias de pregação de um trabalho correspondente cada dia a um ano, onde vieram pregadores diversos, cantores diversos, E o pastor que lá está, é um pastor que saiu do seio da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, no estado de Pernambuco. Essa é a Rede Esperança. A denominação, a de adoração do pastor Severino do Ramo, também saiu da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, no estado de Pernambuco. A ADC Ara, do pastor Hélio Ribeiro, juntamente com seu irmão, que saiu também da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, em Pernambuco, é o Mi Ribeiro, fundaram a ADC Ara. Mas, irmãos, como eu falei da Rede Esperança, que fez esta linda e bela programação, com o objetivo de evangelizar, de buscar a santificação, a glorificação do nome de Jesus, tanto o pastor da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, Rede Esperança, como da AD Adoração, e também da ADC Ara, Esses três, além de outros, saíram da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, no estado de Pernambuco. Mas a direção da IEADPE não os aceita. Não os aceitam. Não os tem mais como irmão. E foram várias as declarações da direção da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, no estado de Pernambuco, não somente disciplinando, excluindo, excomungando, mas também classificando-os como rebeldes e que estavam a serviço do diabo. Ora, essas igrejas que saíram e estão caminhando, buscando fazer a obra de Deus, aqui no estado de Pernambuco, e com promessa de se estenderem por todo o planeta Terra, fora do Brasil, são homens que estão buscando fazer a vontade de Deus. Almas têm sido salvas, batizadas com o Espírito Santo, curas divinas têm sido realizadas, mas a direção da igreja da qual eles saíram, os tem como rebeldes. Olha só que absurdo! E diz claramente que eles estão a serviço de Satanás. Ô igreja de Pernambuco, da IEADPE, vocês estão sendo enganados. Vocês estão sendo enganados. A igreja está sendo enganada. É por isso que Jesus disse, olha, naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei a tua palavra, expulsei os demônios, falei-lhe em umas estranhas, e Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo que eu não vos conheço, preparado não para o homem, mas para o diabo e seus anjos. Porque, além de muitos sinais que acompanham os que verdadeiramente são discípulos de Cristo, um deles se destaca, é o amor, é a unidade. Quer dizer, não dizendo que devem andar em litigância. Inclusive, todos sabem que a direção da igreja evangélica aqui no estado de Pernambuco processa irmãos seus que querem simplesmente louvar, cantar, pregar a palavra de Deus, mas por denunciarem desvios de conduta e finalidade, pastores dessa igreja, em vez de acolhê-los, procurar, ver, verificar onde erraram, reconhecer os seus erros pela Bíblia, porque são palpáveis, processa irmãos na justiça criminal e na justiça cível. Igreja do Senhor Jesus, eu quero falar aqui principalmente para o do estado de Pernambuco. Qual é a igreja que Jesus vem buscar? Uma igreja que prega a separação, que prega o desamor, que prega a desarmonia e vai aos trancos em barrancos, inclusive a liderança diz que vai empurrar os crentes dentro dos céus, mas como? Será que eles têm a chave do céu? Irmãos, a coisa está muito difícil, a coisa não é brincadeira, não adianta. Tempos cheios, bem iluminados, bem climatizados, como já disse mesmo, já foi dito aqui em audiência, que é um milhão e meio de crentes, quando não segue a bendita e infalível a bússola, a palavra de Deus, mas comete toda sorte de desvio, de conduta e de finalidade. E tem alguns crentes inocentes que dizem, mas por que Deus não pune? Por que Deus não age? Será que vocês não sabem que Deus é longânimo? Um ano para Deus, um dia para Deus é como um ano, e um ano como mil dias, coisa desse tipo. O versículo está aqui, eu não vou ler, mas, ou seja, significa que Deus é longânimo. então você queria que o homem transgredisse, o homem pecasse e Deus imediatamente corrigisse, mas está escrito lá, naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome, eu preguei o evangelho, eu batizei, está lá, em vez de vocês seguirem a homens que estão desviados, enganando igrejas e enganando-se a si mesmo, sigam obedientemente a palavra de Deus, porque na segunda volta de Jesus não vai dar tempo para a união, para pedido de perdão, para a unidade, não, a unidade tem que ser agora, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, só assim, para que o mundo creia que tu me enviastes, ó Igreja Evangélica, Assembleia de Deus no Estado de Pernambuco, qual é o céu que vocês vão ser empurrada, ou empurrados, ou empurrada, é o céu da separação, vai ter um céu só lá para vocês, Jesus vai ter uma recepção exclusiva para vocês, crente da Ad Adoração não vai com a Igreja de Pernambuco, crente da Rede Esperança não vai com a Igreja de Pernambuco, crente da Igreja Batista não vai, crente da Presbiteriana não vai, olha, a coisa é muito séria, a coisa é muito séria, e crente da Adeseara não vai com vocês, vocês vão ter exclusividade, qual é o Jesus que vocês creram e obedecem, porque se for este aqui da Bíblia Sagrada, vocês têm que agir conforme as suas palavras, agir diligentemente, e não se deixar, e o tempo passando, sendo conduzida, ou conduzidos, por homens iníquos, desviados, cujos frutos não demonstram, não mostram que nasceram de novo, podem ter nascido um dia, mas voltaram a ser velhos homens, então, esta palavra, é uma palavra que deve ser levada em alta consideração, porque sem a unidade, ninguém verá a Deus, que Deus em Cristo te abençoe.